Nada Parece Estar Fora do Lugar Vida Segue Um Ritmo Qualquer Casa Cheia De Tudo Que Deixou Difícil Imaginar Que Não Vou Mais Te Ver Difícil Acreditar Que Não Vou Mais Te Ver Todo Cuidado A Gente Troca No Amor Às Vezes Não Dormir Passar A Noite Inclaro Fazer Você Sorrir Fazer Você Sentir Viver O Amor É O Que O Amor Faz Por Você O Amor É O Que O Amor Faz Por Você O Amor É O Que O Amor Faz Por Você O Amor É O Que O Amor O Amor Faz Por Você Guardo Sorrisos Que Censuram Qualquer Dor Dias Breves De Um Tempo A Refletir O Amor É O Amor É O Amor O Amor É O Que O Amor É O Que O Amor O amor é o que o amor faz por você O amor é o que o amor faz por você O amor é o que o amor faz por você O amor faz por você O amor é o que o amor faz por você